João Campa do Mercado Era um homem valente e respeitado Sabia lutar capoeira João Nunca enjeitou uma parada Sem se assustar com tiro nem facada Brigava por qualquer besteira João Pescava no mar enxangada Não queria barra ou enceada Só ia pescar em alto mar Era filho de manchar Saiu Naquele dia Com ar crespo Dizendo que não tinha medo Que mil peixes ia enredar Depois Sentindo chegar Sua hora Não quis se entregar Sem demora Lutou Capoeira Com o mar Santa Maria Santa Maria Não adiantou E São Bento grande Também não Cavalaria Cavalaria Tentou Na briga dos dois o mar Ganhou Ganhou Na briga dos dois o mar Ganhou Na briga dos dois o mar Amém